Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste tempo de oração não queria deixar de fazer publicidade a um produto incrível de lavagem, que serve também de desinfetante. De todos os que já experimentei, este põe os outros todos de lado. O demónio e os seus amigos às vezes tentam convencer-nos de que o seu produto é melhor e nós às vezes já escorregámos nessa banana, mas acabamos sempre por perceber que o produto deles é mais do que desinfetante, é infetante. Há quem nos fale hoje deste desinfetante que lava, deixa a brilhar, desinfeta e torna mesmo a ficar como novo, o que é lavado. E podem-se tomar tantas doses, quantas precisarmos. É mesmo ilimitado e grátis. E hoje Jesus fala-nos precisamente desse desinfetante. Vindo a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Diz-nos hoje Jesus no Evangelho da Missa. Este vindo a mim, bem verdadeiro, que Deus usa para vender o seu desinfetante. Um dos teus amigos, Senhor, que em tempos foi mais amigo do demónio do que teu amigo, ao ouvir este vindo a mim, disse que a maior sujidade que há em cada um de nós que hoje estamos aqui a falar contigo nestes 10 minutos e que mais precisa de ser desinfetada, não está nas nossas mãos infetadas. Embora hoje em dia andemos muito preocupados com as mãos infetadas. Mas, na verdade, como dizia Santo Agostinho, pior do que as mãos infetadas, é a nossa alma infetada, a nossa relação com Deus infetada. Queremos ter a infelicidade de nenhum ventilador sustentar a infecção que corta a nossa relação com Deus? Santo Agostinho diz que os pesos mais pesados que nós carregamos são os nossos próprios pecados. É precisamente a nós que sentimos este grande peso que Jesus nos diz Vim da mim e eu vos aliviarei. Que alívio nos dás tu, Senhor! Obrigado pelo perdão dos meus pecados, por pôr-vos ao meu alcance o sacramento da confissão, que é um ótimo desinfetante, sem concorrência que igual, por melhor que seja o desinfetante. Obrigado por não me deixares eternamente condenado ao mal, que me atormenta e por me libertares. Que dor sentimos antes de nos confessarmos, porque nos custa ter ofendido a Deus e porque nos envergonhamos de nós mesmos, mas que grande paz, alegria e força nos dá Jesus depois da confissão. Quem já não faz esta experiência há muito tempo de ser profundamente amado por Deus na confissão ou os que andamos a adiar, ouvimos-te hoje a dizer-nos Vem a mim! Dispõe-te a receber este desinfetante que eu te dou e que te leva para a felicidade que tanto anseias. Não custa nada, não custa nada para nós, mas a Ti, Senhor, bem sei que custou-o muito. Somos tão valiosos para Deus que Ele quis voluntariamente oferecer a Sua vida por o nosso amor, para nos dar a Sua vida, perdoando os nossos pecados. A nós, Deus apenas nos pede o arrependimento e a vontade de mudar. Não nos pede nem um cêntimo por este desinfetante do nosso coração, que é a confissão. Pede-nos apenas que nos aproximemos de um sacerdote sem medo. Ele não nos vai julgar. Bem pelo contrário. Deus quer servir dos sacerdotes para nos perdoar. Não tenhamos medo. É isto que nos diz Jesus. Como não nos havemos de render ao Teu amor por nós na confissão. Como não havemos de nos espantar e maravilhar novamente e sempre renovar a gratuidade do Teu amor por nós na confissão. Se nós soubéssemos o bem que nos faz uma confissão. Obrigado pelo testemunho do Papa Francisco, que nos mostra qual é o caminho. Também é ele que se confessa com muita regularidade. O Papa diz E o centro da confissão não são os pecados que dizemos, mas o amor divino que recebemos e que sempre precisamos. O centro da confissão é Jesus que nos espera, nos escuta e nos perdoa. Assim termina o Papa Francisco. E também um dia perguntaram ao Papa Que conselhos daria a um penitente para fazer uma boa confissão? No fundo, hoje estamos o Papa a falar para nós. Que conselhos nos dá, me dá a mim, que conselhos te dá a ti, o Papa Francisco, para cada um de nós fazer uma boa confissão? E o Papa respondeu assim Que pense na verdade da sua vida diante de Deus, o que sente, o que pensa, que se saiba olhar com sinceridade a si próprio e ao seu pecado e que se sinta pecador, que se deixe surpreender e tocar por Deus. A proximidade a Deus é um caminho que nos enche de hungria e paz, de ânimo e otimismo. E hoje pedimos-te Jesus que nunca nos esqueçamos que no caminho para a felicidade, mesmo depois da nossa morte terrena, que o que interessa não é como é que começámos a nossa vida, mas como é que a acabaremos. E não sabemos o dia nem a hora. Para alguns, a morte física é inesperada e alguns desses não estão desinfetados com este dom que tu nos dás, que é a confissão. Queremos muito estar preparados para este encontro definitivo contigo e para sempre. Queremos muito, Senhor, a cada momento da nossa vida termos consciência de que estamos um degrau mais próximos de nos encontrarmos definitivamente contigo. E por isso, queremos estar sempre preparados para essa grande festa que é o céu. ajuda-nos hoje a recomeçarmos uma vida nova que nos aproxime de ti, que nos faça responder ao teu convite vindo a mim, não só pela confissão, mas pela oração mais cuidada, pela luz da fé que ilumina a nossa vida e que te pedimos hoje, Senhor. pelo amor com um coração manso e humilde como o teu, como nos dizes no Evangelho de hoje. E por esta esperança que nos faz desejar, ansiar como tu desejas e anseias pelo nosso sim para esta grande festa de alegria que será o céu. Nossa Senhora é a grande promotora desta festa, a grandes relações públicas para que cada um de nós, seus filhos, nos deixemos render pelo desinfetante que é a confissão, para podermos assim aceitar este convite para a grande festa no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedeio por mim.